Trabalho para todos os lados. Esta é a movimentação dentro do Parque da Agritã. São os expositores montando seus estandes, que já começam a apresentar outra imagem. Está ficando diferente a coisa aí, né? O pessoal está montando seus estandes aí, e coisa fina, está ficando bonito. Todos os expositores, com muita qualidade os estandes deles. A Agritã começa dia 1º de maio com uma churrascada, já no Dia do Trabalhador. Já está também, estamos preparando tudo aí para essa grande churrascada. Os empresários podem adquirir sua carne, seus espetos de churrasco, aí o custeirão, que já adquiriram, e trazer seus colaboradores, a sua família, para ter um dia gostoso aqui com a gente, aqui no Parque de Exposição, já vendo as novidades que estão acontecendo aqui. A primeira Agritã, além de trazer conhecimento com palestras e tecnologia com exposições de maquinários, vai também ter aqui exposição de animais. Vai ter o gado nelore e ainda os cavalos de raça, e você pode negociar em até 36 parcelas. Pela primeira vez aqui em Guarantã, a gente vai estar aí disponibilizando animais, quartos de milho e pente-horse, e vai ser uma condição bem facilitada. Em 36 parcelas iguais, cada um vai ter seu preço fixo, mas vai ser parcelado em 36 vezes. Lembrando da raça desses animais e da genética, né, Jorge? Positivo. Vai vir uma da raça pente-horse, uma poutra bem exótica, bem dos olhos azuis, bem pintada, de linhagem super avançada e refrescada aqui no Brasil. Sendo que os descendentes deles que vão trazer aqui nesse evento, são todos cavalos aí que são campeões para trás, que são raçadores e campeões. Então, é a primeira vez aqui em Guarantã, e espero que todo mundo esteja aqui para prestear a gente. Os animais vão estar aqui, ô Jorge, e no tempo que eles estiverem aqui, as pessoas podem vir, a criança que gosta de animais, pode passar aqui para observar de perto? Positivo. Os animais são todos mansos, são potros e potras ainda, né, não estão em treinamento. Estão na fase aí de acabamento de recria para começar a domar, a treinar e cada um ir para a sua modalidade. E quem está trazendo mesmo é o Grupo Roça? É Roça Agronegócio, Aras RC, Novo Mundo MT. Quem vai mostrar seus produtos acredita que os resultados serão mais que positivos? Nós temos que participar e mostrar o nosso potencial aí e o maquinário da Maíndra. O que a Agrocentro vai trazer aqui para o pessoal poder observar e de repente fazer algum negócio? A gente vai estar trazendo aí os tratores Maíndra, 80 cavalos principalmente, que é o que mais abrange a região aqui, um super redutor, tratores gabinados, sem gabina, e também embolsador de grãos, que a gente também vai estar trazendo para cá, e um carretão aí de silo, para fazer silagem, né, e algumas peças e materiais aí da Tatu, da J.A.C. também. Ou seja, novidades também no mercado do agronegócio? Sim, novidades e preços bons. Aproveitando o movimento da feira, dezenas de produtores de Guarantã vão estar apresentando seus produtos na primeira feira legal deste ano. Mais uma oportunidade para os nossos empreendedores, né, os nossos artesões, né, a tia do pastel, do doce, está aqui empreendendo com a gente, né, trazendo seus produtos para estar vendendo, né, a primeira feira legal do ano vai acontecer agora, o pessoal estava ansioso, né, por essa primeira feira legal, Então, nessa parceria com a Agrotã, estamos realizando a primeira feira legal do ano e tenho certeza que vai ser sucesso igual sempre foi. E nesse espaço aqui vai ter cadeiras, mesas, tudo, o pessoal também já saborear um bom pastel, um churro. Com certeza, um espaço preparado para eles, né, todo o conforto, pessoal que vem aqui, temos aqui as barracas, né, do pastel, do churro, do cachorro quente, né, e ao fundo lá também, o espaço destinado ao artesanato e para os meios também, né, são empresas, empresários, né, que estão aí em Guarantã do Norte ajudando a fomentar o nosso município. A direção da Acritã vê a presença do público como um diferencial para o sucesso da feira. Sim, a gente conseguiu bastante palestra, bastante expositor, muita tecnologia nova, coisas, é bem bonito. Agora o nosso público tem que comparecer para prestigiar, por causa que vai ficar bonito, mas vocês têm que virem marcar presença aqui no parque, pessoal.